Pô, pensa em algo triste, triste pro futebol, ao torcedor do futebol, amante do futebol, é ler uma matéria dessa. Torcedores do São Paulo quebram vidro do ônibus do Palmeiras, polícia dispara tiros de borracha. E antes que você me fale que é torcida organizada, não, torcida organizada de ambos os times não chegaram em BH. Isso foi torcedor comum. Pra amenizar um pouco a revolta, o cara aqui, o babaca, foi preso. Mas a questão é que hoje tava tendo uma repercussão sobre a fala do presidente da Mancha, falando que conversou com o presidente da Independente, tá? Um clima tranquilo, ambos se respeitam, violência não foi citada na conversa, nenhuma das organizadas e tudo mais. Porém existem em todo lugar esses animais. Ser humano, não só torcedor, né? Qualquer ser humano tem má índole, má caráter, coisas ruins dentro de si. E uns babacas desses roubam a cena. Infelizmente esses caras conseguem estragar uma certa parcela do evento. Torcidas comemorando, provocando a outra esportivamente, aquela brincadeira dando risada, beleza. O ambiente de BH é todo palmeirense, são paulino e agora aparece um cara desse. Ainda bem que foi preso, tem que ficar preso. Não é só ir lá na delegacia, assinar o papel e sair fora. Tem que ficar, não pode fazer isso, tacar uma garrafa. Tem um vídeo que o cara taca a garrafa mesmo e aí ele foi preso. E também não acha essa coisa de, ah, tá vendo? Não pode ter dos torcidos no estádio. Não é, o ser humano é podre. Vai ter todo canto torcedor, igual eu repito, má índole, má caráter com o objetivo de estragar a festa, chapar tanto, ficar tão louco de bebida, fazer cagada pra... É, cara, que assunto, putz, cara, que raiva, dá raiva.